Um anel planetário é um anel formado de poeira interestelar e outras pequenas partículas que orbitam em torno de um planeta em uma aparência achatada de disco. Os mais complexos anéis planetários conhecidos são os anéis de Saturno, mas outros gigantes gasosos do Sistema Solar, Júpiter, Urano e Netuno, possuem sistemas de anéis. A origem dos anéis ainda é incerta, no entanto existem duas principais hipóteses que explicam formação anelar. A primeira hipótese é a de ruptura que sugere que os anéis são restos de luas que se despedaçaram ao serem colididas por cometas ou asteroides. Por ação das forças de maré, esses pedaços passam a se dispersar em um disco. A segunda hipótese sugere que os anéis são feitos de partículas que não conseguiram se unir para formar uma lua. Como os anéis de Urano e Netuno são relativamente novos, ou seja, formados após o Sistema Solar se formar, acredita-se que eles tenham sido formados através da ruptura de luas. No dia 26 de março de 2014, foi anunciada a descoberta de um sistema de anéis em torno de 10.199 cariclo, a primeira descoberta de anéis em torno de um corpo menor do Sistema Solar. Notícias divulgadas em 2008 sugeriram que a lua saturniana réia poderia ter seu próprio sistema de anéis, o que a tornaria o único satélite conhecido a possuir um sistema de anéis. Diferentemente dos outros planetas, Júpiter possui apenas um anel. Não se sabia de sua existência até a sonda Voyager, em 1979, sobrevoar o planeta e detectá-lo. O anel possui uma estrutura complexa que consiste em quatro componentes principais. Um anel externo que se torna invisível após a órbita da lua Tebe, um anel interno delimitado pela órbita de Amalteia, um anel principal com espessura de apenas 30 quilômetros e um halo com espessura de 20 mil quilômetros. Júpiter foi o último planeta a ser detectado à presença de um anel, e os dados obtidos até agora não foram suficientes para que cientistas possam identificar sua composição. A distância do último componente do anel até Júpiter é de 222 mil quilômetros. Os anéis de Saturno, descobertos em 1616 por Galileu Galilei, é o sistema de anéis mais famoso do sistema solar por serem facilmente vistos da Terra com o uso de telescópio. Eles são compostos de partículas de gelo e rocha revestidas com outros materiais como poeira. O tamanho das partículas varia entre pequenos grãos até proporções de uma casa, porém algumas dessas partículas chegam a ter o tamanho de uma montanha. O sistema é composto de seis anéis nomeados de AF, sendo os anéis A, B e seus principais e os outros mais fracos, descobertos recentemente. A ordem dos anéis, de dentro para fora é D, C, B, divisão de Cassini, A, F, G e, finalmente, I. A famosa divisão de Cassini é uma lacuna de quase 5 quilômetros que separa os anéis A e B. No total, os anéis somam uma distância de 282 mil quilômetros de Saturno. Urano possui um sistema de 13 anéis praticamente transparentes. Os primeiros anéis foram descobertos em 1977 por James L. Eliuk. Mais para a frente, a sonda Voyager 2 e o telescópio Hubble descobriram os outros anéis no sistema. A sonda descobriu que existem tanto partículas grandes, maiores que 140 centímetros, quanto partículas microscópicas de poeira que compõem os anéis. Acredita-se que os anéis uranianos são relativamente novos, sendo formados após a formação do sistema solar. A distância do último anel até o centro de Urano é de 98 mil quilômetros. Netuno possui um sistema de cinco anéis constituídos por compostos orgânicos, produzidos pela radiação da magnetosfera netuniana e poeira. O anel mais externo, chamado Adams, se distância a 64 mil quilômetros de Netuno e, nele está localizada a órbita da Lua Galateia, que interage gravitacionalmente com o anel. Assim como os anéis de Urano, os de Netuno também são relativamente novos. Anéis de Cáriclo. Os anéis de Cáriclo é como são chamados um sistema de anéis que orbitam em torno do corpo celeste 10199 Cáriclo, um centauro, um asteroide que órbita o Sol, entre os planetas Saturno e Urano, com um diâmetro perto de 250 quilômetros, e é o menor objeto com anéis e o quinto a ser descoberto no sistema solar com essa peculiar característica. Orbitando Cáriclo, existe-se um sistema de anéis brilhantes, que consiste em duas faixas estreitas e densas de 7 e 3 quilômetros, respectivamente, separados por um espaço vazio de 9 quilômetros. Os anéis orbitam a uma distância de cerca de 400 quilômetros em relação ao centro de Cáriclo, uma milésima parte da distância entre a Terra e a Lua. A descoberta foi feita por uma equipe de astrônomos usando três telescópios em vários lugares da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Durante a observação de uma ocultação estelar ocorrida em 3 de junho de 2013, a descoberta destes anéis foi anunciado publicamente em 26 de março de 2014. A existência de um sistema de anéis em torno de um corpo menor do sistema solar foi algo inesperado, já que se pensava que os anéis só poderiam ser estáveis no entorno de corpos massivos. Anteriormente não tinham sido descobertos sistemas de anéis em torno de corpos menores, apesar de a procura dos mesmos através de imagens diretas e técnicas de ocultação estelar. Ainda não está claro como Cáriclo conseguiu reter os seus anéis durante um período de tempo tão prolongado, mas a existência de pequenas Lua Pastor poderia ser a razão do confinamento do sistema de anéis. A equipe nomeou provisoriamente ambos anéis, o Iapoque, o Anel Interno e o Mais Denso, e Chuí, o Anel Externo e o Menos Denso, que são os dois rios que formam as fronteiras do litoral norte-sul do Brasil. A proposta para dar alguns nomes formais será votada na União Astronômica Internacional em uma data posterior. Anéis de Réia A lua de Saturno-Réia pode possuir um tênus sistema de anéis, consistindo de três bandas estreitas e relativamente densas, dentro de um disco particulado. Esta seria a primeira descoberta de anéis em torno de uma lua. A potencial descoberta foi anunciada na revista Science de 6 de março de 2008. Em novembro de 2005, a sonda Cassini descobriu que a magnetosfera de Saturno apresentava uma diminuição de elétrons energéticos perto de Réia. De acordo com a equipe da descoberta, o padrão da diminuição seria mais bem explicado assumindo-se que os elétrons são absorvidos por material sólido na forma de um disco equatorial de partículas, com um diâmetro variando talvez entre alguns decímetros aproximadamente um metro, e contendo vários anéis mais densos ou arcos. Buscas óticas subsequentes do suposto plano de anéis pela câmera da Cassini, de diversos ângulos, não encontraram evidências do esperado material do anel, e em agosto de 2010 foi anunciado que era improvável que Réia tivesse anéis, e que a razão para o padrão de diminuição de elétrons, que é exclusivo de Réia, era desconhecido. Entretanto, uma cadeia equatorial de marcas azuladas na superfície de Réia sugere impactos no passado de material de anéis saídos de órbita, deixando a questão não resolvida. Anéis de Saturno são visíveis da Terra a cada 15 anos. Os anéis estão inclinados em relação ao movimento de Saturno em torno do Sol. Da Terra, a cada 15 anos, eles ficam na nossa linha divisada, provocando sombra na superfície visível de Saturno parecendo que o planeta ficou cortado ao meio. Enceladus é o primeiro a aparecer, seguido por Mimas, que não produz sombra nos anéis. Dione vem em seguida. O último satélite a aparecer é Tétis, que pode ser visto se movendo rapidamente para detrás do planeta sem provocar sombra alguma. Terra pode formar anéis ao redor do planeta, porém de lixo. O planeta Terra pode estar formando anéis que lembram os de Saturno. No entanto, a notícia não é animadora. Se eles de fato surgirem, serão formados por lixo espacial. Desde as primeiras viagens dos humanos à Lua, a grande quantidade de lixo espacial se mostra como um problema cada vez mais preocupante, e a situação tende a se agravar. Embora muitos objetos e resíduos descartados próximos à órbita sejam sugados de volta para a atmosfera do planeta e, consequentemente, acabam queimados, grande parte deles permanece abandonada no espaço. Diante deste cenário, Jake Abbott, professor da Universidade de Utah, prevê que, em breve, a Terra poderá começar a se parecer muito com o planeta Saturno, conforme afirmou ao The Salt Lake Tribune. Quatro dos planetas vizinhos da Terra, Júpiter, Saturno, Netuno e Urano, possuem algum tipo de anel, sendo que o segundo destes é o exemplo mais conhecido de todos. Os anéis largos que adornam Saturno são feitos de gelo e rocha que ficaram presos na órbita do planeta. O mesmo geralmente se aplica ao resto, com composições variadas de gelo e poeira cósmica. Mas, esse efeito, evidentemente, não se aplica à Terra, pois os materiais que rondam o planeta são produtos da ação humana, como satélites inativos e danificados, destroços de foguetes e outros resíduos de missões ao espaço. No próximo episódio, Perigos do Espaço. Como seria uma morte caso o traje de um astronauta falhar na imensidão do universo? Como reagiria o corpo humano nestas condições? Então se prepare bem e nos encontramos no próximo episódio. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.